Boa noite! Alô, galera de Cowboy! Isso aí, gente! Boa noite, boa segunda-feira. Não tá dando eco? Não sei. Estamos em um novo cenário, não sei se deu pra perceber. Gostaram? Eu tô vendo se tá travando, igual da outra vez, que deu um trauma daquela live travando. Comentem aí embaixo se vocês gostaram do cenário novo. É pra ter gostado! Gente, como que tá aí o áudio? Como que tá? Primeira live aqui no escritório, então pode ter erros. É, pra quem não sabe, esse aqui é o nosso escritório que a gente tava criando coragem pra mudar pra cá, né? Porque assim, a gente ainda tá usando a nossa câmera antiga, né? Tanto pra fazer live quanto pra gravar os vídeos. Mas em breve compraremos uma câmera nova pra gravar os vídeos e essa aqui vai ficar só pras lives. E como depois de amanhã a gente já vai fazer a nossa primeira edição do Pod das Blogueiras. Então vai ser aqui, porque vai receber mais gente. Vídeo meio fora de foco. Tá sem foco? Menina, não brinca comigo não, deixa eu ver. Não brinca comigo! Vamos ver o foco. Mas e aí, gente? Como estamos nessa segunda-feira? E agora a aula ficou boa? Pós eleição, pós vitória do Lula. Gostaram? Tá focando ou não tá focando? Tá focando. Que ódio, a gente arrumou tudo certinho. Arrumei! E aí senta aqui e não tá certo. Não brinca comigo! Eu hein? Enfim, gente. Olha uma coisa, antes de começar a live. A gente brigando pra ver pra quem tá mais virado o iPad. Olha ali na live, pela perspectiva da live, pra quem que você acha que o iPad tá mais virado? Pelo amor, é porque tá mais pro seu lado as coisas. Aí eu deixei mais viradinho pra conseguir ver. Olha, gente. Olha como é cachorro. É porque pra quem não sabe, o iPad divide assim as telas. Só que como é um aplicativo que não foi renderizado pro iPad, ele fica pequenininho pro lado direito. Ninguém quer saber, é igual a história do bujão. É igual a história do bujão que você passou. O lado esquerdo tá um espaço em preto aqui. Um minuto da live falando de bujão. E eu não consigo ver, tá? Gente, eu não sei se vocês conseguiram perceber também, porque pouca gente percebe. Mas agora, a live, eu não sei se tá, tipo, milhões. Mas melhorou um pouco. Claro que tá. A qualidade da live tá melhor. Não tá mais dando aquele lag que dava, sabe? Ó, não tá de jeito nenhum dando lag. Porque a gente comprou um babado pra agora tá ligado com cabo HDMI na câmera. É. Vem um HDMI direto. Ó, e esse LED nosso aqui atrás, pra quem não sabe, foi da nossa parceria com a Neon Types, tá bom? Eles fizeram esse e aqueles lá do nosso estúdio também. E aí, agora, finalmente, estamos inaugurando aqui na primeira live, né? Chique. Vocês só tinham visto ele no vlog, né? No vlog, né? Mas agora tá aqui instalado, ligado. Gente, vocês sabem que a gente enrola no começo da live, que o povo vai enxergando e tananã. Mas, olha, esse tema de live, a gente teve a ideia umas duas semanas atrás. Eu só vou contar o comecinho, porque é a última história da live que a gente vai contar. A gente vai segurar essa história. A gente teve uma história duas semanas atrás com os meninos do lançamento do dia. A gente tava pegando um Uber, um carro. Ai. E aconteceu essa história que eu falei, Mona, a gente tem que contar isso no canal. E, nossa, gente, é um sabor. Prometo pra vocês que vale a pena. Aterrorizante. Aguentem até o final, deixa eu contar. Momentos aterrorizantes. E até chegar no final, a gente vai contar de vocês. Olha, gente, esse fato que aconteceu, eu fiquei me segurando atrás pra não rir. Ficou batendo em mim. E essa bicha ficava apertando minha perna, tipo assim, pra eu rir, sabe? Não era pra você rir! Era assim, era assim. Aí, eu segurando, né? Eu, tipo, não ri, não ri, não ri. Nossa, conseguiu, né? E a bicha ficava me apertando e eu... Daí, eu tentava não rir de novo. Peraí que eu vou buscar o leque. Gente, essa história... A gente vai segurar até o final da live, sim. Porque tem que segurar a audiência, né? Mas, no final, a gente vai contar. Enquanto isso, vocês vão mandando a história de vocês, né? Pode ser histórias engraçadas, situações constrangedoras... Estória triste. Não, história triste não. Vamos manter o alto astral, né? Uma felicidade que estamos de presidente novo. Não vamos... Não quero saber de tristeza, de depressão, de nada. Só felicidade. Vou passar um recado pra você agora. Ai, não começa com esse leque. Já tá me irritando. É. Gostou? Adorei. Tô solteira! Enfim, como foi o dia da eleição de vocês, foi ótimo. Fomos lá nas nossas vizinhas ontem, bebemos e assistimos a apuração por lá. Você já agradeceu o superchat? Ainda não, porque você não deu a oportunidade ainda. Eu tava lá dentro pegando o leque, como é que eu não deu a oportunidade? Eu tava avisando o pessoal as coisas, né? Mais gosto. O Raimundo mandou aqui. Mames, o estúdio está lindo, vocês merecem. Muito obrigado, Raimundo. Olha o leque. Isso aí, gente. O leque parece gigantesco na live. Olha ali, ó. Parece que é imenso. É, né? É, né? Ó, vamos ver. Nunca me ocorreu nenhuma história de Uber. Moro no interior que nem ônibus precisa. É, gente. Aí, né... Pode ser história do transporte público? Não, não pode. É só... Pode. É só de transporte aplicativo. Você vai impedir a pessoa de contar a história dela? Ela pode contar, mas eu não vou ler. Não pode. Ah, eu acho que a luz da sala que tá faltando tá ligada. Por isso que a gente tá achando escuro. Será? Mona, a Tatá é maluca. Ó. É, deu uma melhorada. Nossa. A Tatá é maluca. É porque tava faltando luz, gente. Olha. Você viu o vídeo? Olha a claridade que deu. É, deu até uma amarelada, né? Nossa, você tá quase uma fantasinha. É, deu uma amarelada no vídeo. Deu uma cor. O que vocês acharam? Tá bom assim ou melhor antes? Não, tá bom assim. Enfim. Gente, o Neon desfoca. Ah, mas é porque não tem como focar na gente e no Neon ao mesmo tempo por causa da câmera, né? É, gente. É só pra ficar no fundinho ali. Mas enfim. A live de hoje é live de transporte por aplicativo. Pode ser Uber, 99. Pode ser táxi convencional. Se você teve aí uma história engraçada, constrangedora também. Só não crimes, tá, gente? Crimes. Vamos deixar pra uma próxima oportunidade. Gente. Hoje vamos só na vibe histórias engraçadas. Pode ser? Ó, já chegou muito Superchat. Já chegou Pix, eu vou começar a ler. O Jason colocou. Amo vocês demais, manas lindas. Obrigada, Jason. Beijo, Jason. O Nippers colocou. Não tenho história de Uber, mas só vim falar que amo vocês. Meu povo, deem like na live, pelo amor de Lula. Já deram like? Amo, Nippers. Obrigada. E a Nano Duarte deu... Oh, não. Superchatzão. Oi, meninas. Conheci vocês através do Diva Depressão e fiquei viciada nos vídeos de vocês. Amo demais as duas. Quero mais vídeos de culinária. Deus abençoe sempre e cada vez mais. Muito obrigado. Todo mundo deu Superchat. Especialmente a Nano, que deu... Obrigado. É Nano ou Nano? Nano. Nano. E o N tá parecendo outra coisa. Tá parecendo o quê? O N que tá o N roxinha. Você tá parecendo o banco. Ah, é verdade. Foi o próprio banco que deu. Gente, muito obrigado, gente, pelo Superchat. E já tem um pixel. Vamos ler aqui só pra não atrasar. Ó. Ai, peraí. O neon desfoca vocês porque chupa a luz? Não, gente. Peraí. Ai, gente, calma. Calma assim. Deixa eu dar uma diminuída nele. Existe? A primeira vez é assim, gente. Existe isso? Ó, dei uma dimerizada nele aqui. Vê aí. Ó, porque assim é apagado. É, deixa no mínimo. No mínimo já parece... É, só pra ficar rosinha e ficar bonito. É. O tamanho da parede que o olhos pintou. É. Gente, já vão dando like na live, tá? Que agora a gente vai começar a ler as histórias que vocês estão mandando, tá bom? Calma, aqui tem um pix. Calma, amor. Eu tô vendo. Eu tô... Calma. Enfim. Peraí. Peraí. Ah, já é história. Não, e eu não mando em crimes. O primeiro é um crime. Ah, mas é um crime tipo assim... A Andressa mandou aqui. Suave. 1. Marquei encontro com o Uber em 10 minutos de viagem. Ah, tava no Uber e marcou encontro com o cara que tava dirigindo. Eu achei que demorou. 2. Fui rendida por ladrões armados. Achei que ia morrer. Ah, e o crime? Dentro do Uber? Gente, Deus me livre. Socorro. Ó, e tem... Ui. Eita, mana. Ah, e a Natália deu um superchat e não falou nada. Muito obrigado, Natália. Ah, vamos ler as histórias agora. Vamos ler as histórias. Vai lá. Tô procurando. Vamos ler as histórias e você procurando as histórias. É João ou é Juan Souza? João. João Souza. João Souza. Mamis, peguei um Uber. Quando eu entrei, pensei... Pensei que ia ser assaltado pelo motorista. Passamos por uma viatura, a polícia nos parou e quem foi revistado fui eu. Chique, chique. Você que era o bandido. Amei. Você que tava sequestrando o Uber, assaltando o Uber ali. É, você tava com medo, né, Mona? Aí era você que era o bandido. Amei. Seja você o bandido da história. Pra que não seja outra pessoa. Menina, que calor é esse que tá aqui na sala hoje? Eu não tô com esse calor, não. Eu não tô com esse calor, não. Eu não tô com calor, né? Não, vai... Vai prestar, viu? Então, leio a história. Ah, não tem a história da Fernanda. Uma vez estávamos eu e minha mãe e minhas filhas. Dei o carro, peço aquela história. Tem uma mãe, duas mães, duas vós e duas filhas. A mãe tem duas filhas que vão querer ter quatro filhas cada uma. Vamos lá. Não, não é essa história não. Aí é outra já. Quantos filhos ela vai ter se ela tiver o dobro do quadrado da quantidade de filhas. Ela vai até o final. Terminou. Você vai ler a porra da história então? Daí o carro chegou a minha mãe e foi seca pra entrar e sentar na frente. Daí o motorista muito grosso disse que era pra ir pra trás. Somos rindo no caminho. Gente, eu acho que esse negócio de sentar na frente, sentar atrás foi depois da pandemia. Porque antes da pandemia eu não lembro de ter isso em carro de aplicativo. De não poder andar na frente. É, eu também não lembro de ter vivido isso. Mas depois da pandemia realmente teve. Inclusive até hoje tem alguns que não deixam. Né? Às vezes a gente vai sair de quatro. Aí eu sempre pergunto no chat antes dele chegar. Perguntando. Ai, pode ir quatro pessoas? Aí se deixar a gente vai. Se não deixar eu cancelo, né? Você sai de quatro? Aí, né gata? Mas aí é uma coisa que eu acho que até os aplicativos deixaram na mão do motorista decidir, né? Sim. É ou não levar quatro pessoas. Tanto que quando a gente tá saindo de quatro pessoas a gente pergunta antes no chat. É, eu já falei. Para não ter constrangimento. Acabei de falar isso. Eu tô repetindo. Gente, mas também não sei porque isso de não poder ir na frente. Porque não faz diferença nenhuma. Tá todo mundo sem máscara dentro do carro. Se você tiver na frente e atrás, gata. Mas eu acho que... Vai passar doença igual. Eu acho que não podia antes de não poder entrar. Mas agora é a preferência do motorista. Eu tô falando agora. Tipo, não faz sentido a pessoa não querer mais que vá na frente. Sendo que ele tá sem máscara, a pessoa de trás tá sem máscara. Tá todo mundo sem máscara. Mas então, é agora se os motoristas pegaram esse costume, é eles que estão escolhendo agora, entendeu? Eu acho que... Mas será que pode? Tipo assim, negar uma corrida? Eu acho que é uma máfia. Pode negar a corrida? Tipo assim, ai, não quero quatro. Vou negar. O motorista pode negar a corrida por qualquer motivo que ele queira, né? Eu acho. Que palhaçada é essa? É. Tanto é que tem vários B.O.s que dão, né? Olha, gente. Enfim, o Rafael Lima mandou aqui. Um amigo meu tava esperando o Uber. O Uber ligou pra saber onde ele tava. Quando ele chegou, meu amigo se aproximou e falou que era ele o passageiro. Aí o Uber disse... Mas eu tava falando com uma menina... Eu tava falando com uma menina no celular. Gente! Ai, gente, eu me identifico. Eu me identifico 100%. Porque toda vez que eu atendo o interfone, atendo o telefone, qualquer coisa, a pessoa acha que tá falando com uma mulher. Já vão direto. A senhora não sei o que não sei o que lá. Aí eu quando deixo a pessoa sem graça, respondo, né? Porque também não ligo. Não, eu gosto quando é o interfone, que aqui em casa pra entrar, tem um método aí, gente, que ele não tava reconhecendo a foto dela. Aí... Não tava dando reconhecimento. Toda vez tinha que ligar e pedir pra abrir. Aí chegava assim e dizia... Oi, como é o nome da senhora? Aí dizia... É doado. Aí a pessoa já voltava no masculino. Gente, é muito engraçado. A pessoa fica tipo... Como é o nome da senhora? Mas acontece, né, gente? Nós andróginas é assim mesmo. Ai, andróginíssima! O Lúcio mandou o superchat. O Lúcio tá sempre com a gente mandando superchat. Muito obrigada. É tão bom acompanhar vocês, os looks, as makes e os cenários sempre coloridos e muito lindos. Muito sucesso ainda pra vocês. Vocês merecem. Muito obrigada, Lúcio! Ai, obrigada, Lúcio! Vocês gostaram, gente? Ficou bonito, né? Eu que pintei essa parede. Eu que botei esse fundo aqui. Quem não viu eu botando, tem um vlog aí no canal, tá? E o que eu fiz? Nada, né? Eu que arrumei essa live toda. É. Fiquei pesquisando as coisas. Pra não falar que não fez nada, ele arrumou aí o setup da live. Eu que botei esse arco-íris aqui. Eu que comprei esse arco-íris. É, realmente, né? Ó, vamos ver. A Carla mandou aqui. Uma vez, peguei um Uber toda nervosa e o motorista perguntou qual sua nota. E eu sem entender o porquê de querer saber, falei minha nota do aplicativo. Mas era a nota de dinheiro que eu ia pagar. Ai, mona! Você já imaginou? Ia ser tipo aquele episódio de Black Mirror que tem as estrelinhas? Tipo assim, quantas estrelas você tem? Se você for menos que quatro e meia, você não vai viajar comigo. Nossa, gente, pior que isso de carro, de aplicativo, era complicado quando... Teve uma época da minha vida que eu pegava e eu não tinha cartão de crédito. Aí, eu só pedia e pagava no dinheiro, né? Ai, que saco. Porque, tipo assim, os táxis geralmente tinham uma maquininha de cartão. Mas os Uber e 99, geralmente não tinham. Alguns 99 tinham porque eles também eram táxi. Aí, eles tinham a maquininha, né? De passar o cartão de débito. Enfim, no meu caso era de débito. Na minha cabeça, cartão era uma coisa só, né? Eu vim descobrir esses dias que era diferente. É, não tinha de crédito na época. Aí, eu só fui ter de crédito quando veio esses outros bancos mais digitais. Que libera crédito pra gente com o nome queimado. Ah, nos bancos tradicionais eu nunca tinha crédito. Aí, eu usava dinheiro, né? Porque, naquela época, nem Pix tinha. Aí, toda vez, às vezes, eu ia pagar a corrida com 50 ou 100 reais. Aí, o cara não tinha... Nossa! Não! Quando eu ia pagar que era com 50 ou 100, aí a pessoa não tinha troco. Aí, tinha que passar em algum lugar... Ai, que saco! Pra trocar o dinheiro pra poder pagar a corrida. Se não, não saía. Não, às vezes, dentro do carro mesmo. Então, se não, você não saía do carro. Aí, a pessoa tinha que parar. Aí, você tinha que pagar a mais também, né? O trajeto até algum lugar que conseguisse trocar o dinheiro. Pra pessoa devolver o dinheiro. Ai, sabe. Hoje em dia, graças a Deus, tem até a opção de colocar no débito. No aplicativo, né? Pra quem não tem crédito. Dá pra pôr no débito pelo aplicativo. Porque, nossa, quando era com dinheiro, era perrengue, viu meninas? Ó, a Caju colocou aqui, eu flertei com motorista de Uber usando como tema, paz nem rinite. Os dois tinham. Falamos de bullying e que éramos gays. Queria ter gritado. Pra mim, que é um grito isso aí. Ah, não gritou. Queria ter gritado. Não gritou, Caju. Gente, pra mim, isso de gritar no Uber é a maior fanfic que existe. Eu nunca vi isso acontecer, tá? Eu mesmo só pego o Uber bolsonarista, geralmente, que começa a falar de política e eu boto fone de ouvido e fico na minha. Nunca vejo isso aí de gritar no Uber, não, tá? Inclusive, tem uma história minha com Uber já que eu vou contar antes também que ela é boa. Tá. Gente, estávamos nós saindo de um evento e foi com os meninos no lançamento do dia de novo. As histórias de Uber só acontecem com eles. Tá vendo? Eles atraem essas coisas, né? Estávamos saindo seis pessoas do evento pra vir aqui pra casa. Não sei se eles estão assistindo fotos. Se eles fizeram, eu vou contar a história. Estávamos saindo seis pessoas do evento aqui pra casa. Sim. E eu falei assim pra Oliver, vá você num carro que eu vou no outro. Quem chegar primeiro, abre a porta e fica do lado de dentro porque aqui é reconhecimento facial na entrada. Uhum. Beleza. Aí chegou no Uber, aí a Oliver foi e eu fui com os dois meninos que inclusive são um casal. Aí quando a gente foi entrar no Uber, sentou assim atrás um deles, aí sentou eu no meio e o outro. Gente. Foi depois do show do J Balvin. Foi. Gente, eu nunca vi esse povo tão atazonado na vida. Nossa, e começaram a hablar tanto assim no Uber e eu com medo do Uber ser bolsonarista e não sei o quê. E ai, nós somos criadores de conteúdo. Ai, não sei o quê. E foi puxando papo com o Uber. Só faltou passar o arroba. Só faltou passar o arroba. E eu falando assim, eles falando assim, ai gay, não sei o quê. Cada vez vai piorar mais coisas. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. A gente como criador de conteúdo, quanto menos essas pessoas souberem da gente, não só criador de conteúdo, né? É qualquer pessoa pública. É melhor que a pessoa não conheça. Gente, qualquer pessoa. Tipo assim, não dá trela pra gente que você não conhece. Não fica contando muito da sua vida que é perigoso, tá? Ai, eu sei que esses meninos atazonados, tanto atazonados, tanto atazonados, tanto que o motorista soltou que era criador de conteúdo também. Ele se sentiu no direito de entrar na conversa e soltou que era criador de conteúdo e que a esposa dele criava conteúdo também. E ele soltou assim, gente. Olha, que Deus me perdoe, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Ele soltou coisa suficiente pra saber que ele tá caindo em um monte de fake news sobre criador de conteúdo. Sério? Ele falou que uma pessoa contou pra ele que um vídeo no Facebook de 3 minutos rendeu 300 mil dólares. Você não lembra disso? E ele falando e eu assim, hum, e eu posto uns vídeos de 40 no YouTube pra não dar isso tudo. Nossa, vou aí pro Facebook. Vou botar vídeo no Facebook. Aí ele falando, falando que não sei o que ganhou 300 mil dólares e falando um monte de coisa. sei que eu de cu trancado só queria que chegasse em casa. Quando chegou em casa, chegou o carro que tava com a Olivia e o carro comigo assim na mesma hora. E a gente desceu todo mundo junto. E a... Meio que tem um portão pra depois entrar no... Enfim, gente. Tem muita segurança aqui em casa. Parece uma prisão. Inclusive adoro. Aí eu não vi que o... Gente, por que que o meu Uber desceu do carro? Só Deus sabe. O Uber parou e desceu do carro. Ele não desceu não, amor. Ele não desceu não? Não. Não. Pra mim que ele tava na calçada. Não, ele tava com o vidro aberto e tava estacionado em frente ao portão ainda. Ai, gente. Eu fico um monte de vergonha. Aí a bicha não viu que ele ainda tava ali. E ela foi hablando, tipo assim, como que você fala que a gente é criador de conteúdo pro cara? E o cara atrás, assim, ó. Tipo, guardando ela aberta. Ai, foi meio assim a história. Tipo assim, aqui tá o portão da casa. Ai, eu não... Gente, eu não olhei de costas. Ela falou assim, o homem tá aí atrás. Eu... Ele nem virou. Gente, eu me desesperei, assim, entrei em casa. Jamais que eu quero olhar na cara daquele homem de novo, de vergonha que eu fiquei. Ai, gente. Eu vou ser bem sincera. Eu morro de vergonha de falar que eu sou criador de conteúdo. Pra quem não conhece, assim. Inclusive, eu tenho vergonha quando eu tô nos cantos. Ai, eu não falo mesmo. E uma pessoa reconhece a gente e conta pra outra. É. E a outra pessoa não conhece, aí a pessoa tá apresentando a gente na frente dela. Aí a pessoa... São essas. Ah, tá. Aí a gente fica com a cara de... Mas enfim, gente. Essa história de Uber aqui, eu fiquei morrendo de medo do homem raptar a gente. Três criador de conteúdo no carro de uma vez assim, entendeu? Enfim, né? Ó, a Carolina mandou aqui. O motorista pode negar a corrida, mas tem um limite se não justificar. Tipo, até três corridas. Senão, ele toma um tipo de strike do aplicativo. Amo vocês. Carolina é motorista de carro. Ela sabe. Arrasou, Carol. Tino. Obrigado, Carol. É isso aí. E aí, gente? Cadê as histórias de vocês? Tem histórias aqui, vamos ver. Então vai lendo. Ó, a Juliana mandou. Um dia eu fiquei tão bêbada que coloquei o endereço errado. Ai, gente. Combinei de ir para a casa do meu pai. Ponto. Meu pai teve que ir de madrugada me pegar onde fui parar. E o Uber esperou pra eu não ficar sozinha. Você foi num outro lugar, é isso? Colocou o endereço errado. Ai, gente. Eu morro de medo de acontecer isso. Principalmente aqui em São Paulo. Porque eu não conheço, né? Os lugares, a cidade e tal. Aí, eu... Tanto é que eu sempre olho... Sempre não. A maioria das vezes eu olho antes no Google Maps. Eu vou lá, jogo onde é o lugar que a gente vai. Aí eu boto Street View. Eu olho em volta como é. Qual que é o edifício, tal. Porque eu morro de medo de botar, tipo assim, Ah, é rua tal, número tal. Aí tem duas ou três ruas na cidade com o mesmo nome. Sabe? Aí você vai parar no outro bairro. Morro de medo de acontecer isso. Aí eu sempre confiro antes. Ah, eu acho que eu nunca coloquei errado. Não, eu também nunca coloquei errado. Mas eu tenho esse medo, entendeu? Porque eu sei... Às vezes aparece. Você joga lá, aí aparece duas ou três opções. Eu sempre vou na primeira, né? Mas eu também sempre confiro no Google Maps antes. Então, assim... Confiram, gente. Chique. Principalmente se for um lugar grande, entendeu? Aqui tem esse bar... Aqui é um babado. Mas é bom, gente. Dá uma conferida. Quando é uma festa, uma coisa que você não sabe, é a primeira vez. Aquele dia no show do J Balvin. A gente foi lá no Allianz Park, que é um estádio, né? Aí... Eu não olhei antes. Erro meu, né? Também não olhei antes qual que era o portão e tal. Enfim, o carro deixou a gente de um lado da rua. E a entrada era do outro lado... Tipo assim, era do outro lado da quadra, sabe? Era uma rua aqui e uma aqui. Ainda bem que era um shopping, que era pra atravessar por dentro. Mas a gente teve que atravessar todo o shopping, porque era na outra entrada. Aí, se eu tivesse olhado antes e jogado no Google Maps, já teria colocado direto a rua que a gente tinha que parar na frente. Então, ó. Dica pra vocês aí. Olha sempre certinho onde é o endereço. Ó, a Áurea colocou aqui. Parte 1. Estava na casa dos meus pais e um boy me chamou para trantar. Combinei com minha irmã que iria pra casa dela, depois de fazer o serviço, entre aspas. Chamei o Uber e fui pra casa do boy. No dia seguinte, fui pra casa da minha irmã, de manhãzinha, e me dei conta que esqueci a chave da casa dela no carro do Uber. Entrei em contato com o motorista pelo aplicativo e combinamos de ele levar a chave na minha casa e começamos a conversar pelo Whats. Dois dias depois, ele levou a chave e conversamos... Conversamos um pouco e trazamos loucamente. Bons tempos de piranha. Áurea, mulher, pelo amor de Deus. Ganhou a chave e uma comida. E tá aparecendo aqueles filmes... Ai, o que foi que eu fiz sem querer? Joguei pro outro lado. Tá aparecendo aquelas histórias de filme pro novo e barata, aqueles bem fuleira, que foi deixar a chave e abriu outra coisa. Ai, mas eu já deixei uma vez o celular no carro. Como que deixa o celular, mundo? Só que era lá no Mato Grosso, numa cidade do interior. Aí não era Uber. Como é que é Uber lá naquela cidade? Era um serviço de táxi local. Era um aplicativo local. Ai, boa. Aí eu tava com a minha prima, a gente foi numa boate. E foi na ida que eu esqueci o celular. Não foi nem na volta. Como? Gente, como que esquece celular dentro de carro? Foi. Aí eu esqueci na ida, né? Porque realmente esqueci, assim ó. Deixei no banco e esqueci. Aí eu tive que entrar no aplicativo pelo celular da minha prima, pra falar com o motorista. Tinha aplicativo? Eu falei que era um aplicativo local. Ah, não. Você falou que era um serviço local. Não achei que tinha aplicativo lá no interior. Eu falei que era um aplicativo. É porque na minha cabeça eu ignori essas coisas. Não, mas é porque era uma cidade maior, assim. Aí eu entrei em contato com ele pelo aplicativo local. Bem ruim a interface do aplicativo, tudo travando. Eu imagino. Mas aí eu consegui falar com o cara. Aí a sorte foi que ele tinha parado em frente ali na avenida, pra esperar alguma corrida. Ele tava parado na frente da boate. Mas em Uber, você já esqueceu alguma coisa? Não, mas já estive com pessoas que esqueceram. Eu lembro de uma vez que eu tava olhando lá em João Pessoa. Foi um perrengue. Eu esqueci alguma coisa. Você consegue lembrar o que foi que eu esqueci? Achou um pendrive. Será que foi um pendrive com vídeo do canal dentro? Meu Deus, gente. Eu acho que era alguma coisa assim. Eu lembro que lá em João Pessoa, na escola, eu esqueci alguma coisa. E o Uber foi me deixar lá na escola. Lá na escola. E eu tive que pagar a corrida. Lógico. Claro, né? Tipo assim... Então, geralmente quando você esquece, você entra em contato. E aí o Uber leva pra você e você tem que pagar a corrida que ele levar, né? Chique. Mas aí depende também da pessoa, né? Você tem que depender da pessoa, da boa vontade dela. Às vezes ela nunca te responde. Ó, a Natália colocou. Só pra dizer que amo muito vocês. E pedir um beijo pro meu marido Rafael, que é super fã de vocês. Um beijo, Rafael! Um beijo, Rafael. Vamos mais histórias. E eu tô abandonando bem... Nossa, tá chegando aí o vento? Tá, tá bem bom. Tô abandonando bem o ar condicionado aqui, ó. Ó, o Lucas Greco colocou. Uma vez estava voltando de Uber da Bienal do Livro. O motorista ficou quieto até os últimos dez minutos. Mas quando já tava chegando, ele foi pra contramão e xingou todo mundo na frente. No fim, dei cinco estrelas. Chique. Como assim? Ele foi pra contramão. Uai, se você não sabe o que é contramão... Tipo, contramão da rua? Sim! E ainda ficou xingando o povo. Ai, tem uma história, gente. Já que você contou essa sua história de coisa, pois eu vou descer o nível mais ainda. Lá em Cajazeiras, quando eu trabalhava... Lá em Cajazeiras... Ai, eu vou citar pra vocês não se perderem. Cajazeiras é vizinha de São José, que é vizinha de Orem. Quando eu trabalhava lá em Cajazeiras, eu trabalhava e estudava. Eu pegava muito táxi. Eu já te expliquei que nessa cidade do interior da Paraíba, o pessoal pega muitos carros e vai deixar... Passa o dia indo e voltando, levando o povo, cobrando dinheiro. Aí, gente... E é uma facada, né? Nossa, é um tiro. Andar cinco quadros é vinte reais. Não, é não, Mona. Era dez reais pra deixar em Cajazeiras. Ah, o que deve ser bem perto também. Não, era trinta e dois quilômetros. Oi? É. Ah, então tá bom o preço. Ah, e deve ser mais caro hoje. Na minha época era dez reais. Ah, lá no meu interior, qualquer cinco quadros era vinte, trinta reais. Mona, enfim. Aí, gente, teve um dia que a gente pegou um carro e a gente não tem isso de autorizado. É uma pessoa que tá se dispondo a fazer aquilo ali. Não tem negócio de placa vermelha. A pessoa está desempregada, aí ela fala, vou fazer Uber. Ou não. Então o emprego dela é esse. É porque tem muita gente que conhece. Lógico. É porque tem uns que eles já são carta marcada, que todo mundo já conhece nas cidades. Que é táxi mesmo. Mas não é táxi, tipo, não tem uma... Como fala? Licença de taxista. É, não tem aquele negocinho de táxi, é só um carro normal. Eles só passam e falam assim, licença, sou taxista. Enfim. Aí ele chega. A gente entrou no carro, de boa. Quando a gente entra no carro, que a gente começa a pegar o caminho pra São José Piranhas, voltando, o homem solta que esse carro é de um homem que parece que foi assaltado. O carro que a gente tá viajando, né? O carro do homem que foi assaltado. Hum. E a polícia pode parar ele a qualquer... Não! A polícia não! A família do homem que assaltou. Porque parece que roubaram de uma família de bandido. E a família do bandido podia chegar a qualquer momento e barbarizar. E levar o carro. E assim, deu-se a entender que não sabia o que o povo era capaz de fazer. Se ia chegar, ia atirar em todo mundo. Ah, se não sabia o que era capaz de fazer, é porque tinha medo de morrer. Essa é a verdade. Então, se chegou, ia atirar em todo mundo. Se ia chegar e chegar batendo. Eu sei que foi assim, gente, ó. Pra São José Piranhas, meu cu não passava um wi-fi. Quando eu desci do carro. Mãe, eu nunca soube dessa história. Um beijo, mãe. A Thais tá sabendo agora. Não sabia. Depois ela vai me esculhambar no off. Como que você sabe quantas horas dessas? Ó. A Monique mandou aqui. Entrei no Uber, sentei e de repente comecei a sentir que minha calça tava molhada. Levantei um pouco e era o banco que estava molhado. Avisei o motorista e ele começou a achar que alguém tinha feito xixi. E foi a Monique que mijou. É, Monique. Eu tô achando que você deu um mijão. Monique, eu acho que você deu um mijão no Uber. Ó, mas isso é uma coisa que lá em João Pessoa a gente passava muito, né? Que às vezes o pessoal voltava da praia com a sunga molhada, com as partes molhadas. Aí sentava no banco do carro, aí o próximo passageiro ia pegar e tava molhado o banco do carro. Que geralmente já aconteceu comigo. Quando? De tá molhado. Aí o motorista do Uber geralmente fala, se tiver molhado não pode ir, né? Aí o povo mente. O povo fala, não, já secou. Faz horas que eu entrei. Aí a pessoa ainda tá com o rabo molhado e senta no carro, entendeu? Um absurdo. Tem uns que são espertos e tipo assim, levam uma toalhinha. É, gente. Ou levam uma coisinha. Tem que ou levar uma toalha ou levar uma roupa pra trocar, né? Não, amor. Tô falando do motorista do carro. Não, o motorista não tem que se preocupar com isso. Olha, presta atenção naquilo que eu tô falando, o perfume de jasmin. Se o motorista não quiser ser enganado, engabelado, ele pode levar um perfuminho. Um perfuminho. Um perfuminho. Um tapete pra botar assim, ai, tá molhado, bota o tapete pra não molhar o carro. Não, não tem essa. A pessoa que tá molhada que se vire. Mas aí quem se fode é o carro. Aí é a pessoa que não tem que mentir, que tá seca. Aí você vai confiar no povo. Aí as pessoas tem que criar consciência. Gente, ela não escolhe nenhuma opção que eu dou. Ela só vai tipo assim, as pessoas tem que ir. As pessoas vão fazer nada. Não é responsabilidade do motorista. Ó, a Marta mandou em euros, muito chique. Sou portuguesa e na volta de umas férias de Espírito Santo? Da Espanha. Espanha, deve ser Espanha, né? Espanha é lá perto? É, do lado de Portugal. Chique. O carro variou e tivemos que voltar de táxi pelo seguro. O motorista veio a viagem inteira, rindo de nós. Por quê? Nossa, por quê? Que bacharia é essa? Não vou servir dela, não. Que deselegante. Cheio, uó. Gente, o pior é que... Eu sou uma pessoa que eu pegava muito... Eu lembro, tipo assim, eu morava lá em São José de Pidanhas já. E quando eu viajava pra uma pessoa, de ônibus, eu ficava muito emotivo. E quando eu tinha que voltar pra casa, eu ficava mais emotivo ainda. Porque eu era... Amava o povo lá de casa. Mas odiava a cidade. Então, eu era doido pra sair de lá. Aí, quando eu voltava de Uber pra rodoviária pra pegar o carro pra voltar pra São José, gente. Eu já desabafei tanto com o Uber. Falava, ai, não sei o quê. Ai, minha vida. Ai, meu emprego. Você já desabafou com o Uber? Ai, lembra quando a gente foi pegar um Uber pra rodoviária pra ir pro interior? E o Uber conhecia a gente? Ai... E a gente não tinha nem nada na época. Tinha. Foi... Foi bem no começo, bebê. Foi? Bem no começo. Calcula. Foi bem no começo. Pra mim, não tinha sido por agora. Não, mona. Foi bem no comecinho. Não, não foi tão no comecinho assim, não. Foi antes do Draw Racing. Foi ano passado, isso. Enfim, o homem conhecia a gente e a gente ficou morta. Que a gente não é... A gente mal era reconhecido na rua naquela época. Principalmente no Uber. Ai, gente, eu desabafava o Uber. Você já desabafou com o Uber? Ai, eu não. As vezes você tá triste, você quer uma pessoa pra conversar. Ai, eu boto música, eu não desabafo, não. Ai, claro, você não desabafa nem comigo aqui dentro de casa, vai desabafar com o povo do carro. Ai, eu desabafo com as minhas outras personalidades. Ó, o Encounter in Silence. Hablou aqui, hein? Deixa o like, pessoal. Deixa eu ver quantos likes tem nessa live. Vamos ver. Ah, não. Mil pessoas. Olha que descaso, gente. E não tem os mil likes. Olha que descaso, nossa. Vamos subir esses likes aí, gente, por favor. Não estou pedindo, estou implorando. Não deu, hein? Não deu. Metade só de likes. Cadê o compromisso com a live? E a Monique já tá hablando aqui que ela contou o final da história dela. Que foi o carro que tinha... O povo achava que era xixi. Tá. Tava quase vomitando com o cheiro. Aí o motorista lembrou que tinha pego um passageiro numa quadra de futebol antes de mim e ele estava pingando de suor. Fiquei com nojo, mas aliviada que não era xixi. Ai, gente, mas como que você tem suor tanto que você encharca o banco? É, molhou de suor. Socorro. Nossa, e era o suor de cu? É, aquele suor de cu bem fedido. Ai, que... Quando você sentou, Monique, eu imagino o cheiro de tapioca subindo. Nossa, horrível. A hora inclusive solta o cheiro de tapioca. E eu, uma vez também, tava voltando da balada e tava no Uber, né? Ai, o Uber da madrugada sofre, né? Ai, coitado. Porque é cada passageiro que ele deve pegar voltando da balada bêbado. É gore essa história? Não, eu só ia comentar que eu precisei, né? Vomitar. É gore. Mas ai eu não vomitei dentro do carro porque eu sei que tem uma multa lá que você tem que pagar se você vomitar. Ai eu falei, moço, você poderia parar só um instante? Não, pauzinho. Para eu vomitar. Ai ele parou, ai ele parou assim na lateral da rua, eu abri a porta, vomitei para fora, voltei e continuei a viagem. É isso. Chique. Vocês sabiam que tem multa quando você vomita em carro assim, gente? Cuidado como vocês vão, porque uma taxa não é barata. É uma taxa cara. É uma taxa de limpeza, né? É uns 300 conto. Ó, vamos ver. Olha esse aqui, Sabrina. Saí com minha madrinha de Uber e fiquei morrendo de vergonha. Tinha bala dentro do Uber e ela enchia a mão e guardava. O Uber chamou a atenção dela. Eu tive vontade de descer do carro de tanta vergonha. Ai gente, chato, né? Porque a pessoa põe a bala ali para você pegar uma, duas no máximo. Para pegar nada, gente. Não aceite bala de estranhos, começa por aí. Já começa por aí. Mas se for aceitar, pega uma, duas no máximo, entendeu? Até porque se tiver batizada, você vai passar menos mal depois. No dia daquela história que eu falei do lançamento do dia, eles começaram a ficar entediados. Pegaram bala. Começaram a perguntar da bala. Ai, que bala gostosa. Gente, cala a boca, pelo amor de Deus. Gente, eu não pego. Não pego bala assim de ninguém que eu não conheço. Inclusive, eu e a Oliver, a gente conversa muito pouco dentro de carro. Muito pouco. Porque a gente tinha um costume muito feilante de uma pessoa que a gente estava saindo de carro. A gente começava a falar do assunto que a gente estava falando dentro do carro. Depois que o Uber recolhia assim, ó. Gente, eu fico assim, ó. Gente, eu não hablo porque você nunca sabe quando é uma pessoa que te assiste, né? Aí vai que eu estou falando mal de alguém e a pessoa depois repassa a fofoca. Não que eu fale mal de ninguém. Aí, ó. Sempre quietinha. No máximo comentar do tempo. Ai, que frio que está hoje. Que calor que está hoje, né? Ai, será que vai chover? Será que não vai chover? Eu não falo mal de ninguém. É só isso que dá para comentar. Eu sou um anjo. Vamos aqui. A Bárbara mandou. Imagina se falar. Tá, tá. Tá parecendo a sapatão caminhoneira. Amei a resposta. A sapatão caminhoneira bate o leque também. Ó, a Gabriela Araújo colocou aqui. Contem mais sobre o novo pod. Beijos, mamis. Amo vocês. Gente, na verdade, o novo pod, o pod das blogueiras, é assim, uma live, né? A gente botou esse nome aí só para ficar mais... Chique. Legal assim, mas é uma live. É igual essa live que está rolando aqui, só que ela vai rolar na quarta-feira. E aí, uma coisa que inclusive a gente não avisou, é que o horário vai mudar, tá gente? Vai ser às 6 horas, não vai ser mais às 8. Porque a gente combinou com a Lidiane e a gente achou que esse horário vai ser melhor às 6 horas. Ai gente, vai ser um luxo. Eu estou muito animado. Eu sei que talvez vai ter gente que não vai conseguir pegar às 6 porque ainda não chegou em casa e tal. Mas vai sempre ficar salva, tá? Quem quiser assistir depois vai poder assistir. Enfim. E aí pode ouvir como podcast também depois, né? Porque dá para ouvir só o áudio. Mas vai ser bem legal essa live. A gente vai comentar o Corrida das Blogueiras, que é o reality show do Diva Depressão. Bugou. Que eles selecionam 10 pessoas aí para compor o cast. E essas pessoas vão passar por várias provas aí durante o reality sobre o mundo da blogueiragem, da influência da internet, da criação de conteúdo, entendeu? Tem provas variadas aí. Tem três temporadas, tá gente? Se vocês quiserem ir assistir lá no canal deles, vão maratonar. Porque semana que vem começa a quarta temporada. E aí a gente vai fazer com a Lidiane, que é a vencedora da temporada passada, esse conteúdo aí. Que vai ser toda semana comentando tudo que rolou no episódio. E essa semana já tem um episódio, tá? De inicial. Que a gente vai comentar tudo que está rolando no momento e o que a gente espera da temporada. Vai ser chique. Amanhã vai sair um vídeo deles reagindo às melhores inscrições. E a gente já vai comentar sobre esse vídeo de amanhã. Vamos comentar sobre o teaser que já saiu também. E a gente vai dar nossa opinião aí. O que a gente acha que vai ser a temporada. O que a gente acha que vai rolar. Como vai ser. Vai ser tudo, gente. Assistam toda quarta-feira às 6 horas, hein? Vamos voltar aqui para a nossa live agora. Chique. Aham, mandei um relato de serial killer no e-mail. Muito obrigada pelo superchat e com animais. Eu acho que você está se referindo na live da semana passada. Será? De história de terror. Com a Sibeli. Ou será que é o serial killer no... Neus me defenda, gente. Pela deus queira que não. Mas aí não vou ler também porque crimes não, gente. Vou ler isso no oculto. Ó, a Beatriz mandou um pix e colocou. Uma energia de vocês. Ainda em comemoração flutuando. Já peguei um Uber que começou a contar que a pass... Hã? A contar que na passageira... Não, peraí. Já peguei um Uber que começou a contar aqui na passageira. Fiquei com o cu na mão. Fiquei com o cu na mão. Fiquei com o cu na mão. Que fez o quê na passageira? E alguma coisa fica aí no seu entendimento. Fica pra vocês entenderem. O que você quer que seja a história, tá? Você complementa ali no meio o que você acha que aconteceu. Que ela ficou com o cu na mão. É isso aí. Ah, e deve ter algum assédio, porque o povo é o ó, né? Pra uma mulher ficar com o cu na mão, provavelmente estava com risco de ser assediada. Ó, o Jordan Salas colocou aqui. Fui para uma dessas festas de faculdade e terminei pegando o Uber com o meu ex. O capeta, esse, terminou me vomitando dentro do carro. Graças a Deus que eu levei o estrago e não o carro. Uai, graças a Deus não, porque quem tinha gofado era ele. Era melhor ele ter gofado no carro e ele ter pagado. Olha, eu matava esse menino. Eu não tinha um pouco direito. Mulher, ele pegou o Uber com o ex, aí na festa o menino... O ex dele vomitou nele. Ai... E não caiu nada no carro. Ai, ele pegou o Uber... Você não sabe o que eu entendi. Ai, lá vem. Eu entendi que ele pegou no flagra o namorado beijando o Uber. Nossa, como você é boa de compreensão. Uai, porque ele colocou, ó... Peguei o Uber com o meu ex. Não! Não, ela tá até mentindo na cara dura. O bichinho escrito aqui, ela terminei pegando o Uber com o meu ex. Olha, ela mente que o conoscente. A Tainá colocou aqui, peguei o beijo cheiradaço. Que ficava dando zigue-zague na rua. Gritando, ei, para os pedestres. Eu comecei a gritar para ele parar, ele não queria parar. Desce e tremendo igual, parabéns. Meu Deus. Ai, gente, o pior é que tipo assim, eu sou uma pessoa que às vezes grita para fora do carro também. E a gente tem amigo que grita para fora do carro também. A gente tem amigo que grita para fora do carro também. A gente tem amigo que grita para fora do carro. Não vou falar quem é. Aí quando tá no carro fica animado, fica... Flicado. Aí eu tenho que fechar o vidro para a pessoa parar de gritar. Olha, gente. Vou te contar. A Camila colocou. Uma vez peguei o Uber de madrugada e morro de medo do lugar. Morro de medo e o lugar onde eu ia era longe. Quase não tinha carro que passava até que o Uber começou a mitarar, gente. Juro. Pessoal mesmo. Nossa, você fez o quê? Você deu um... Pá! Um burro nele. Porra! Ai, gente, é perigoso isso, né? Complicado. Inclusive, sempre que vocês forem pegar, gente, esses aplicativos, assim, em hora perigosa, ou então... Vão pegando o costume, tipo assim, em qualquer hora. Mandem a localização em tempo real. A senhora tá... Senta atrás do motorista. Deixa eu... Olha como ela me interrompe. Manda a localização em tempo real para um amigo seu. É que isso aí... Ajuda, mas, né, não tem como a pessoa numa emergência ir lá na localização. Pelo menos, gente, a pessoa vai lá e vai achar seu corpo desovado. É, mas aí... Pra você ter um interrubado. Pra você conseguir, né, fazer alguma coisa, você senta atrás do motorista, tá? Aí, se você ver ele fazendo qualquer coisa, você pega o cinto de segurança que ele tá usando... Mona, você quer desmonetizar a live, é? Enforca ele. Você quer desmonetizar? Não, tô falando como a pessoa vai se proteger no Uber, né? Sim, tu ia ter coragem de fazer isso, né? Mona, se dependendo da situação, eu ia assim. Ah... É no nervosismo ali. Ó, peraí ainda. A Loreta colocou aqui... Eu estava de rolê de carro com o crush. Eu era muito apaixonada por ele. Estacionamos perto de casa para dar uns beijinhos e tal. E fiquei com vontade de fazer xixi. Estávamos fora do carro e eu fui. E foi, né, Loreta? Ué, mas aí não é história de Uber, né, Loreta? É história de carro. Agora eu já comecei a ler, eu vou terminar a ler. Que ela nem foi e foi pra onde, Mona? Ó, deixa eu ver aqui... Nossa, a pessoa está mandando umas grandes. Ó, a Leila colocou um de duas partes. Já peguei um que falava que ele tinha uma casa enorme, que trabalhava de Uber, mas tinha a nossa dos pais, sítios e bens. Daí ele ficou se gabando de ter muito bem materiais, como quisesse se gabar. Ai, gente, eu morro de vergonha de gente que se gaba por bem material. Fica tipo, ai, eu tenho isso, ai, eu tenho que ser cor de homem hétero. Sim. Eu nunca vi outra raça se gabando por coisa, não. Ai, e quando o Uber começa a falar, o quanto ele ganha trabalhando no aplicativo? Não, mas isso aí tem que ouvir mesmo. E se vocês escutarem falando, tem que ouvir mesmo porque deve ser difícil. Não, amor, estou falando que fica se gabando. Ai, eu achei que era reclamando. Não, você nunca viu? Você nunca pegou? Não. Nossa, eu já peguei alguns que ficavam falando, tipo assim, que ganhavam não sei quantos mil por mês, que daí eles meio que ensinavam, né, como que tinha que fazer. Ai, gente. Ai, falando, ai, porque as pessoas não sabem como que trabalha no Uber. E daí começa a falar que ele faz não sei quantos mil por mês, trabalhando só oito horas por dia, que ele tem uma estratégia. Você nunca pegou um desse? Não, mona. Gente, eu já peguei várias vezes. Não, eu já peguei uns quingo que falam assim, ai, a gente como pão com diabo amassou. Eu imagino que trabalhar com gente é o pão com diabo amassou. Mas por isso que eu falo, o cara tá mentindo, né? Porque como que ele faz essa estratégia? Ai, tem gente que é o dia inteiro, gente. Então, tudo bem, mas aí ele fala que ele ganha horrores, trabalha pouco, não fecha a conta. Não cabe a você duvidar, cabe a você aceitar pegar o carro e fazer também. Aí, né, gata, queria saber qual que é a estratégia que ele tá usando. Estratégia, fim de balada, fim de show, aeroporto. É, pode ser. Você sabia que o povo de aplicativo tem um aplicativo pra saber quando os voos chegam e saem, pra eles irem pro aeroporto pegar o povo? Apesar que aqui, isso aí é mais em cidade que não tem tanto voo, né? Lá em João Pessoa tinha, lá em João Pessoa tinha. Porque aqui tem voo em qualquer minuto do dia, então sempre tem. Ai, chique. Enfim, né? Ó, a Camila colocou, já peguei Uber que ficava falando de Jesus o tempo inteiro. E eu tava indo pro hospital ver meu pai e o cara ficou 30 minutos falando de igreja conservadora que ele frequenta. Gente, o pior é que vamos combinar uma coisa assim. Você saberia encerrar uma conversa dessa? Eu sei que muita gente fala, tipo assim, fala, ah, eu adoro Satanás. Encerraria uma conversa dessa? Talvez não. Mas eu não saberia encerrar uma conversa, tipo. Ai, eu ia fingir que alguém tava me ligando, fala só um minuto. Oi? Mãe, tudo bom? Ia ficar igual nas novelas que o povo não coisa a tela de destrave e ela assim, é... Aham, aham, aham. Mentira. Aham. Você tá fazendo isso agora pra ignorar lá? Ai, gente, mas eu não sei como encerrar uma conversa constrangedora. Ia ficar tipo assim... É verdade. Ai, gente, povo chato, né? Nossa, ninguém pediu pra conversar e a pessoa fica conversando. Aham. A Loreta continua a história do carro dela, que não é história de Uber, mas é de carro. Ela foi atrás do carro fazer o xixi, mas não reparei que a rua era inclinada. Enquanto eu fazia xixi, assisti ele escorrer até os pés de Havaianas do boy. Chique. Mijou no pé do boy. Que delícia. Já é pra unir pra sempre. Um golden showerzinho, tranquilo. O que o xixi uniu, nada separa. Quem nunca, né, gente? Ó, vamos ver aqui. A Jéssica Costa colocou... Uma vez Uberou o caminho da corrida da minha amiga. Deu mais de 350 reais a corrida. Sorte que ela conseguiu o reembolso depois. Gente, já aconteceu uma história comigo que a pessoa do aplicativo... Nossa, eu não tava lembrando disso. A pessoa do aplicativo não desligou a corrida. Já aconteceu comigo. Eu desci e a pessoa pegou corrida em outro aplicativo e ficou correndo com a minha corrida. Quando eu fui ver... Nossa, tinha muito dinheiro. Eu não lembro quanto foi porque o João Pessoa era pequeno, então não era tanta... Mas eu acho que passou de 150 reais. Uma corrida que era 15 foi 150, 200 reais. Absurdo. Gente, foi um surto. Não, e você lembra aquela vez que aconteceu com nós dois? Que a gente tava saindo de um lugar. Aí a gente pediu o Uber. Entrou. Tava chovendo. Aí... Assim que a gente entrou, começou a bater no vidro um menino. Aí ele... Esse carro é meu! É meu! Não sei o que! Ele berrando lá fora. Aí eu falei... Não! Esse carro é nosso! Aqui é a placa! E eu não ia sair jamais! A gente ficou tipo assim... Como assim? É o mesmo carro? Nossa! O que aconteceu? Aí que o motorista foi falar... Ah! É que eu aceitei a corrida no 99 e no Uber ao mesmo tempo esqueci de cancelar a outra. Aí chuta-se! A gente desceu do carro! Jamais! Aí a gente tinha chego primeiro, a gente não saiu do carro e ele teve que cancelar o do Guri lá. Não! Do Guri! De onde você é do Guri? Ó, a Danube colocou... Aí, né menina? É complicado, né? Quando eles aceitam nos dois aplicativos e esquece de cancelar. Ó, a Danube colocou aqui... Como encerrar a conversa com motoristas inconvenientes? Não deixe começar! A melhor dica é o fone de ouvido. Habla mesmo, Danube! Gente, mas eu sou uma pessoa que eu não consigo e eu já estava com fone de ouvido em corrida. Quando eu trabalhava na escola eu pegava muito Uber, lembra? Tipo assim, era relativamente perto e pra mim compensava mais. É que às vezes eles insistem também, né? Ai gente, eu não consigo! Eu só fiz isso uma vez. Eu vi que a pessoa estava falando, eu fingi que ela não estava falando de fone. Mas eu não consigo, eu quero responder por educação. É mais forte que eu fico... Ai, o quê? Ahn! Mais uma dica, por exemplo. É que a gente acaba ficando ali como ouvido e quer ser simpático de volta. Sim. Mas o ideal é você ser monossilábico. Porque daí você não vai... A boiú! É! Aí você não vai gerar ali um diálogo, sabe? Ahn! Você fala... Ahn! Ahn! Gente, a Oliver já é monossilábica aqui em casa. Não sei se vocês viram o meme da boiú. Tinha um monte de gente dublando no tempo desse que é o povo conversando com a mulher e a mulher... Ahn! Ahn! Sei não! Tem que ser a boiú mesmo. Porque daí a pessoa não vai animar em continuar a conversa, entendeu? Se você não souber como parar é só você ser monossilábica. Chique. Ó, o alce de mochila colocou aqui. Olha! As drag na caixa. Adoro vocês, divas. Obrigado, alce! Obrigado! O alce de mochila não é como a Sibeli fala que é o capeta? Ahn! Acho que é. É alce de mochila que a Sibeli fala que é o capeta? Cadê a Sibeli agora pra responder pra nós? Cadê a Sibeli? Responde pra gente. Inclusive, gente, a Sibeli uma hora dessa deve estar ocupada que ela tá adiantando o vídeo porque ela vai viajar pra São Paulo esse final de semana pro Primavera Sounds. É verdade. E a gente vai se encontrar e vai gravar pro canal. Não vai dar pra montar ela de drag, mas vai ter um vídeo pra ela de Sibeli aqui no Vamos fazer um vídeo juntos. E a Sibeli já está deixando os vídeos do canal adiantado, então não se preocupem que vai ter vídeo sim, tá? Mesmo ela viajando. Ó, falaram aqui como que é. Deixa eu ver, peraí, rapidão. Alça de mochila? Ah, é alça? É alça de mochila? Ah, então não é o animal alça. Ah, então tá bom. É a alça da mochila. Ah, então tá bom. Ó, um dia peguei um de madrugada, percebi que ele era da quebrada e eu trevosa. Ficou com medo de eu estar incomodada com o Jonga no som baixinho. Acabamos ficando amigos e na viagem rolando o Jonga altão. Gente, qual foi a viagem que a gente pegou esses dias? Ah, foi pra VHS. Não foi essa. Outra viagem que tinha umas músicas, não foi essa. Não sei se você tá lembrando. Eu ia contar o da VHS. Calma, mas eu quero lembrar essa outra primeiro, que foi uma viagem que a gente pegou, que era uma mulher, gente, uma mulher que tava fazendo Uber e ela botou umas músicas, Jonga, gente, ela botou umas músicas muito de putaria no carro. Foi com você que eu peguei esse Uber? Eu não lembro disso. Pois, eu peguei o Uber e eram umas músicas muito de putaria no carro e soca-soca na pepeca e não sei o que. Uma Dani Bond. Não era Dani Bond, era um zétero cantando. Antes fosse Dani Bond. Mas era Clark. Se fosse Dani Bond e Lia Clark eu não tinha me incomodado. Mas era um zétero cantando e eu assim, ai meu Deus. Ai, deixa ela. Eu empoderada ouvindo música. Precisa ser no Uber, porra. Música de baixaria. O carro é dela, você que se retira. Olha, eu vou dar na tua cara. Foto da VHS. A gente foi pra VHS na sexta, aí a gente pegou um carro e a gente tava toda sadomasoquista, né? Não sei se vocês chegaram a ver no Insta que a gente postou nos stories a foto do nosso look. Ai, a gente tava toda de couro, assim, com umas máscaras de couro. Toda masoquista, que era festa de Halloween. Ai, o cara olhou pra gente, viu que era dois gays, né? Ai, ele falou, ai, querem que eu coloque uma música pra já ir animando? Ai, a gente falou, ah, pode ser, né? E aí também começou a travar. Sério? Sério. Gente, um segundo rapidão. Eu amo você, é pra ficar parada? Mas tava em sessenta? Tava. Antigamente era sessenta também. Hum... Enfim, voltando a história do carro que a gente pegou pro VHS. Ai, ele falou, querem que eu coloque uma música pra já ir animando? Eu falei, ah, pode ser. Ai, ele botou lá umas eletrônicas. Ai, foi tudo, gente. E do nada, ele ligou um led, aqueles leds de colorido, que fica assim ó... Ai, eu achei um luxo! Trocando as cores, e do nada o carro virou uma boate. Deixa eu ver se eu acho a música. Eu achei muito engraçado. Eu gravei um vídeo pra mandar pros meninos, que a gente foi separado. A gente foi com os meninos do Divi, com a Lidiane, mas como eram 5 pessoas, não podia ser tudo o mesmo carro. Ai... Você gravou? Não era isso não, amor. Não, não era isso não! Qual que era? Ai, gente, foi um vídeo sem curtir que eu gravei. Não dá pra mostrar também, mas dá pra ver, ó. Acho que dá pra mostrar sim, peraí ainda. Ai, ele botou. Eu vou chegar bem aqui perto pra poder mostrar. Olha. Ai, gente, vocês vão conseguir ver daí? Não vão, né? Não vai, não. Ai, que inferno, ó. Ai, dá pra ver sim, deu pra ver que o ar não ligando. Não, não é, mas enfim. É, foi isso que aconteceu. Eu achei muito engraçado e fofo da parte dele, né, querer fazer a gente se sentir bem no carro. E ele já foi, tipo assim, música de vocês ou minha? Ai, eu falei, ai, gente, eu nunca tenho coragem de ligar com, tipo assim, bluetooth coisa. Ai, bota uma Pabllo Vittar aí, então. Eu já achei muito Pretty Little Liars pra saber que o povo hackeia o telefone só pelo bluetooth. Ah, é? Não, tô brincando, mas vai que, sei lá, né? Vai que tá sendo simpático pra hackear meu telefone pelo bluetooth. Vai que ele... E eu tô pensando naquelas véias agora, bolsonaristas, que eu disse em tudo. Ó, os piores que peguei foram os motoristas políticos de família. Pensa em tudo de pior que saia daquelas bocas. Eita, viagens longas. Ai, gente. Ai, gente. Sinto muito. Tem gente que era melhor ficar em silêncio, né? Nossa, pra quê? Pra gente ser obrigado a aguentar esse tipo de coisa. Eu, hein? Não, e eu não sei se você já viu uns vídeos. Agora, isso aí é um negócio sério. Isso aí é crime mesmo. Que a mulher tava no carro com o bebê e a mulher pediu pro cara parar de andar tão rápido. Pediu pra dar uma acelerada. Ele parou o carro e botou pra ela descer com a criança de colo. Sério? Que loucura, né? Ah, eu tenho uma história parecida. Eu tava no Rio de Janeiro com as minhas amigas. Aí a gente tava indo pro Corcovado, né? Ver o Cristo Redentor. Aí começa que o cara que tava dirigindo o carro estava com um fone de ouvido daqueles headset. Como? Que vem uma onda de fone de ouvido do trânsito? Sabe fone de streamer? Aquele fone grandão? Tava com um daquele. E o motorista era Samira Close. Só faltou ser. Madrinha! Madrinha! Aí entrou num túnel, né? Que o Rio de Janeiro era cheio de túnel. Aí uma ambulância atrás do carro querendo passar. E o cara simplesmente não saia da frente. Ai, gente. Porque ele tava com aquele fone daquele tamanho e ele não saia da frente. Aí eu tive que cutucar ele e falar, moço, a ambulância quer passar. Mentira. Aí ele saiu na frente. Gente, como que você anda de ônibus de carro? Pra quem não sabe, tem que liberar quando a ambulância quer passar. Porque às vezes tá com um paciente. Eu achei que você ia ver outra informação. Mas pra quem não sabe, não pode andar de fone de ouvido de carro. Meu amor, o que é óbvio pra você, não é óbvio pras pessoas. Não pode andar de fone de carro. Como é que você vai ouvir o povo buzinado? Também não pode usar fone, né? Aí esse mesmo carro chegando lá no Corcovado, tem um lugar específico que você para lá, que daí tem as vans, que você pega a van pra ir até mais em cima, né? O Uber para lá num ponto mais baixo e daí você tem que pegar as vans pra subir mais. Pra subir lá no Cristian Dental. Aí ele simplesmente falou pra gente que ele não podia subir lá em cima. Aí ele deixou a gente no meio da estrada. Pra quem já foi lá no Corcovado sabe como é. É uma subida no meio do mato. Não tem ninguém, não tem uma luz, não tem uma iluminação, não tem nada. No meio, assim, super esquisito. Aí nem tem calçada pra, tipo, o pedestre andar. Tem, tipo, um buraco assim que é onde ficou a água e você tem que passar por ali. Ele largou a gente ali e falou, vou deixar vocês aqui. Achei chique. E você não sabe da maior. Ah, pra pagar a gente ia... não lembro se tinha Pix já. Não, Mona, quando que foi isso? Acho que não tinha Pix. O Pix foi inventado quando tu tava comigo e essa história foi antes de mim. Então... Faz no mínimo. Porque eu não lembro que a gente... não tinha sinal de telefone. Ah, porque a gente ia pagar no cartão. Ah, vocês pagaram no KuPix. Não. A gente ia pagar... Foi esse o KuPix. A gente ia pagar no cartão de débito. Ai, não foi no KuPix, não. Foi no KuPix. Ela... por isso que ela lembrou de Pix, do histórico de quase cinco anos atrás. Pagaram no KuPix, gente. Pra quem não sabe o que é que... Foi no débito mesmo que tira na hora e tira na hora. Aí... Aí... A maquininha não tava com sinal. Porque ali naquela parte que a gente parou, não tinha sinal. Só tinha sinal lá mais pra cima, onde saíam as vans. E ele largou a gente ali e foi embora. Aí a gente não conseguia pagar, né? Porque a maquininha não tava pegando. Porque tava no meio do polvo. Aí eu não lembro como que a gente pagou. Se foi KuPix. Ou se alguém tinha dinheiro lá na hora pra pagar. Eu acho que... Tiraram no 2 ou 1 pra saber quem ia pagar no KuPix. Quem ia passar o KuPix. Exatamente. Aí acabou que a gente teve que subir aquela ladeira. Super esquisita. Com ninguém em volta. No meio da mata. Até chegar na parte das vans. Gente... Com KuPix trancado. É... Eu só não passei mais medo no Rio de Janeiro nesse momento. Do que o que eu passei indo andando da balsa. De Niterói até... Do Rio Niterói. Até o aeroporto do Santos Dumont a pé. 5 da manhã. Aí foi o maior medo que eu já passei no Rio de Janeiro. Olha a gay, moça. Meu sonho é pagar no KuPix. Gente... Gay é... Não tem paz, né? Mona. Aí um dia alguém vai oferecer. E a pessoa vai ser mais feia do que bater na sua mãe com a sua avó. Entendeu? Aí vai ser mais feia que isso. E você vai ficar... Ai, é o meu sonho. Será que eu realizo? Hum... Mona. Pelo amor de Deus. Entendeu? Ó, a Marta colocou aqui. Peguei Uber que veio todo o caminho a reclamar do trânsito. Sendo que aqui em Braga, Portugal, se demora 10 minutos pra fazer 15, 20 quilômetros. E depois falou que era de São Paulo. Nossa, mas ele é de São Paulo e já devia estar acostumado com trânsito, né? Reclama ando. Ai, gente. Braga? Tem um canto chamado Braga? É... Em Portugal, aparentemente. Braga, eu ouvia muito meu pai falar lá em Coisa, que roubou o Braga. Era um sítio que tinha lá perto de Oreb. Era. Ai, será que eu tô errado? Gente, eu... Inclusive, rapidão. Minha mãe, ela assiste todas as lives ao vivo. Inclusive, ela deve estar na sala assistida agora. E ela disse que no final da live, às vezes, ela me liga e fala assim, Ai, você falou mentira de Oreb. Falou errado. Ele mente, ele mente mesmo. Ai, quando eu falar que o Braga é um sítio, ela vai ligar e vai dizer assim, Não é um sítio! Manda aí no zap, mãe. Eu vou saber se o Braga era um sítio. Ó, a Natália perguntou se eu fiz aquele caminho todo sozinho. Fiz, gente. É louco. É... Se você quiser ir depois, quem nunca foi lá no Rio de Janeiro, Bota aí no mapa o... O terminal de Balsas, lá, até o aeroporto Santos Dumont e bota o trajeto a pé. Eu fiz esse trajeto a pé, de cinco da manhã, pra pegar um avião, né? Com uma mochila nas costas e um sonho. Entendeu? É louco. Ó, ali aquela parte é meio que uma parte mais ou menos central do rio. Nossa, muito perigoso. Eu acho que era tão cedo que nem os bandidos tinham acordado ainda. Aí foi até tranquilo, entendeu? Não encontrei ninguém no caminho. Foi um horário tênue entre os bandidos dormirem e eles acordaram. É. Aí eu acho que nem eles estavam na rua mais. Gente... Nossa, eu nunca fui com o cu tão trancado. Porque eu não consegui achar, tipo, o táxi pra pegar até o aeroporto. E eu não lembro se tinha Uber. Eu acho que tinha Uber já nessa época. Mas, por algum motivo, eu não consegui. Gente, eu não consegui. Não foi porque eu quis, tá? Foi sim! Foi porque eu ia perder o voo e eu precisava ir andando. Senão eu não ia conseguir chegar dentro. Olha, e a outra já digitou aqui que o Braga é um sítio. Ah, tá. Eu sabia que eu tava achando. Aí eu até olhei no mapa, né? Ver quanto tempo era de a pé. E eu fiquei... Gente, se eu ficar esperando o carro aqui, eu não vou chegar a tempo, né? De, enfim, pegar o avião. Mas deu tudo certo, gente. Passei um perrengue, mas deu tudo certo. Ah, eu dei uma história daqui de São Paulo que eu acabei de lembrar. Qual? Gente, quando eu vim aqui pra São Paulo, eu acho que foi a primeira ou foi a segunda vez. Acho que foi a segunda vez que eu vim aqui pra São Paulo. Eu não era muito experiente com avião e com voos e etc. E pra vir, eu vim sozinho. Eu fui lá de São José do Piranhas pra Juazeiro do Norte. Só que o ônibus que eu peguei era muito cedo e a passagem eu peguei de madrugada que era barato. Então eu passei muito tempo no aeroporto. Quando eles chamaram, falaram, tananã, 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 venham pro voo. Aí eu fui pro voo. Aí eu não sabia que tinha que chegar, tipo, duas horas antes do voo no aeroporto. Eu aqui em São Paulo, uma noite antes da viagem, aquele negócio de viagem acabar, vamos beber com o povo. Vamos beber. Meu voo era de cinco e... Seis e meia, eu acho. Eu estava me preparando pra sair de casa quatro e meia da manhã. E sendo que aqui em São Paulo é tudo longe e era uma hora até o aeroporto de Guarulhos. Gente, quando eu cheguei lá... Sabe quando você tá na viagem que você calcula o seu dinheiro até o fim da viagem assim, é isso que eu posso gastar, é esse dinheiro que eu tenho? Eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, quando a mulher olhou pra mim ela disse, não vai. Eu cheguei uma hora antes do voo sair e eu fui tentar embarcar. A mulher disse, não pode mais, porque as malas já foram. Eu disse, não. Gente, eu comecei a chorar, eu falei, não. Pelo amor de Deus, não. E o Uber tinha dado 60 reais, gente. 60 reais naquela época pra um professor que ganhava 1.200 por mês. Mas deu 60 daqui pra Guarulhos? Eu acho que foi. Esse é o preço normal, amor. Tá, mas enfim... Acho que deu mais, porque esse é o preço normal. Enfim, eu era um professor que eu ganhava um salário de 1.200 nessa época. E eu pra viajar aqui pra São Paulo, passar de avião, comprar coisa, piriri, piriri, pororó. 60 reais era um tiro. E aí dói. Aí... Quando eu cheguei, que a mulher disse, não dá. Aí eu vou... Aí ela pegou e falou assim, ah, eu posso trocar minha passagem, cobra 150 a mais. Aí eu falei, pra amanhã... Ela, assim... Aí eu falei assim, e pra que daqui uma semana? Aí ela disse, é o mesmo preço, eu põe bote daqui uma semana. Aí eu tinha ido no aeroporto... Não tinha dinheiro pra pegar o... Eu entrei nas poupanças. Não tô falando que não tinha dinheiro. Mas tinha dinheiro pra ficar mais uma semana? Eu não falei que não tinha dinheiro. Eu tô falando que, tipo assim, até onde eu achei que eu podia gastar. Aí eu fui naquele coisa, aquele... Lembra aquele meu saco de roupa preto que a gente trouxe na mudança? Eu peguei ele e botei todas as roupas sujas de volta. E pra levar um saco de roupa assim no avião, você tem que encapar com aquele negócio verde que é 50 reais também, só pra encapar. Olha o tanto de gasto. Só pra encapar. Mas não tem, não. Eu não fiz. Não precisei fazer isso. Eu tô falando que eu precisei na época. Eu já usei aquele negócio. Eu tinha medo do saco estourar. Ah, você foi embalar por conta própria lá o negócio. Aí foi mais 50 reais. E, gente, eu fiquei... E na mala tinha presente pra Maria, coisas de quebrar. Aí eu não tinha quase nada. Eu passei uma semana só com as coisas que tinha na mala. E, voltando pro Uber agora, eu fui. E, na hora eu fui voltar, eu voltei com um cara que ele sugeriu que não... Como era muito dinheiro, ele sugeriu que fosse por fora do aplicativo. Olha, louca. E eu fiz o quê? Aceitei. Mentira. E esse homem pegou um trânsito fodido na volta de casa. Porque era de manhãzinha cedo. Porque ele falou... Porque, tipo assim, se eu tivesse pego pelo aplicativo, teria dado muito mais caro que 60. Ele deve recalcular. Horas no trânsito, gente. Horas. E eu fui deitado, assim, chorosa, pensando... Ai, meu Deus, queria voltar pra casa. Ai, foi uau. Mas, ai, paguei o Uber de ida, paguei de volta, paguei o saco pra embalar, paguei pra aumentar a passagem. E, um dia antes da viagem de novo, eu comprei aquele meu sapato dourado que eu já dei, que já ficou velho. E aquele meu casaco de... O que que tem a ver com o Uber, isso? Que eu gastei um monte de dinheiro que eu não podia gastar. Gente, eu lembrei agora de quando a gente mudou pra cá. Você lembra? A gente veio com a mudança. Ai, a gente pegou... Não, não sei se foi quando a gente veio com a mudança. Acho que foi em junho, quando a gente veio pra cá em junho. Que... Tinha acabado de acontecer aquele negócio da Camila Loures. Vocês lembram? Que ela fez o maior cabaré, porque ela pediu pra fechar a janela... Não ri disso! Enfim, deu um caos lá, entendeu? Não ri. Aí o Uber mandou ela descer, aí ela fez stories, enfim... Fez stories, botou o filtro, legendou! Tinha acabado de acontecer essa situação. Aí a gente tinha che... Foi em junho, porque tava frio do caralho. Pô! A gente chegou, pegou o carro pra ir até a casa do Caio da Beta, que a gente ficou lá. Aí... Aí, meninas! Tava um frio do caralho. Tava tipo, 6, 5 graus. E o cara com os dois vidros da frente arreganhado. Desse tamanho, aberto. E tinha, tipo assim, acontecido um negócio da Camila Loures muito recentemente. Aí, o que que eu fiz? Fiquei, ó... Quietinha. Passando frio. E um frio. Hipotermia. Batendo o queixo. Quase peguei uma hipotermia. Mas eu não pedi pra fechar a janela. Uma faca desse tamanho! Porque eu não ia ficar no meio da BR, não. Eu ia chegar em casa com frio. Mas eu ia chegar. Eu não ia ficar no meio da rua. Amei! Cadê as histórias de vocês? Mandem mais histórias. Ó, o Matheus mandou aqui. Eu peguei um Uber com minha mãe e o motorista veio o caminho inteiro reclamando dos clientes que sujavam o carro. E nós só concordávamos. E quando saio, ficou uma poça da sacola de verdura. Ficou uma poça da sacola de verdura da minha mãe no banco do carro. Entrei bem rapidinho, dando muita risada. Gente, o pior que isso aí deu gatilho. Quando a Olive não tinha carro ainda lá em João Pessoa, quem não sabe a gente tem um carro. Quando a Olive não tinha um carro ainda, a gente tinha que fazer as compras do mês e a gente tinha que ir no meio da pandemia em carro de aplicativo. E, gente, o tanto de gente que já chegou. Eu não sei se chegou a passar na frente e cancelou. Mas teve um que chegou bem pertinho e cancelou quando viu o tanto de sacola que tinha. Gente, era muito difícil na época que tava bem assim, tudo fechado na pandemia e no mercado, né? Porque primeiro que tinha bem menos Uber na rua também. E aí quando via que era compra, eles cancelavam. Deixavam você a deriva. Porque demorava, né? Até botar as sacolas no porta-malas e tal. Mas vai fazer o quê? Era a única forma que a gente tinha de fazer compra, né? Porque não tinha mercado perto de casa. Vai fazer o quê, menina? Vamos ver aqui sem mais histórias. Uma vez estava parada na rua à espera do Uber e o cara veio na minha direção para me roubar. Aí uma senhora veio ter comigo e disse, Oi, filha, já cheguei e a senhora me salvou, mas perdi o Uber. Olha! Pelo menos eu fui assaltada. Aí imagina o bandido chega e rouba a família inteira. A mãe e a filha. Aí quando vê os documentos, vê que não tem nenhuma relação. Ai, já pensou. Mais chique. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês que é serviço público, pelo amor de Deus. Serviço público? Serviço público. Preste atenção, desconselho é muito bom. Nossa, vai dar um trabalho para as pessoas? Não, é um... Não estou entendendo. Serviço público? Utilidade pública. Utilidade pública, gente. Um serviço. Ele queria dar um trabalho para vocês. Se eu pudesse eu dava, eu empregava todo mundo. Gente, preste atenção. É... Aqui em São Paulo, a gente sempre ouviu falar muito de assalto, de muita coisa. Mas quando eu estou na rua andando assim, tipo, estou de carro, estou passando e vejo... Gente, é muita gente andando com o celular na mão. É. Gente, pelo amor de Deus, nos pontos de ônibus, no meio da rua... E o povo segura assim, o celular com dois dedos. Não é nem, tipo, segurar assim, ele segura assim, ó. Gente, na 25 de março, a gente, eu andava desse jeito, com o celular no bolso e com a mão no bolso. E desse jeito assim, tipo assim, o máximo escondido e segurando, sei lá, no bolso com a mão no bolso. O povo anda na rua, oferecendo assim, gente, pelo amor de Deus, se você faz isso, não faça. Eu entendo que tem lugares que é bem perigoso, né, assaltarem o celular. Mas também você não pode facilitar a vida do ladrão, né? Você tem que dificultar um pouco. Gente. Você fica nas partes, guarda o celular, não fica usando assim, segurando o celular com dois dedos. Qualquer pessoa que passa, que às vezes a pessoa nem tava na intenção de roubar. Mas você deixou tão fácil que ela levou. Gente, pelo amor de Deus, é serviço público. É serviço público. Vou ficar falando de serviço público. É o serviço público com o concurso ainda mais na mão de vocês. Não ordem dando busca com o celular. Vocês não perderam o celular de vocês comprar um rico dinheirinho. Inclusive, cuidado usando o celular no carro, porque estão quebrando o vidro, né, e pegando o celular quando você tá usando assim na janela do carro. Às vezes tá até fechada a janela, mas como dá pra ver o brilho do celular pelo lado de fora, a pessoa passa, principalmente em semáforo, quando o carro para, quebra o vidro e leva o celular. Então, tipo assim, se for precisar usar o celular, deixa o brilho no mínimo, usa no meio das pernas assim, ó, pra pessoa não conseguir ver de fora, entendeu? Dica do dia pra vocês. Ó, até quando ela falou do trem aqui, mas quando eu, eu já peguei muito trem com a minha amiga, quando eu vim aqui pra São Paulo, eu achava que dentro do trem era de boa. Segundo ela, dentro do trem, dentro do metrô, segundo ela era de boa. Eu não usava muito, mas, gente, cuidado, pelo amor de Deus. No meio da rua, gente, é o auge. É, tem cuidado. Quando a gente passou na 25 de março, o homem fala no celular no meio da rua. É, tipo, o povo não tem medo nenhum. Fico passado, eu sou muito medrosa com essas coisas. E não guardem no bolso de trás. Gente, eu nunca entendi isso. Tipo assim, por que que as pessoas insistem em guardar as coisas no bolso de trás? Lá, lá, lá... Ai, gente, peraí essa conta. Lá em Orébia, onde eu conheci, o povo tinha o costume de andar com carteira no bolso de trás. Pois é. Quando eu vim pra São Paulo pela primeira vez, que a gente foi passar o ano novo na Paulista, inclusive, um inferno, nunca mais faço. Aí eu aprendi a andar com as coisas no bolso da frente. E nunca mais eu saio com nada no bolso de trás. Não existe isso de bolso de trás, gente. Esqueçam bolso de trás. É, gente, não tem pra quê. Porque, tipo, eu não consigo deixar as minhas coisas num lugar que eu não vou conseguir ficar conferindo o tempo todo. Entendeu? Aí o bolso de trás é lá atrás. Eu não vou ficar botando a mão no bolso de trás. Tipo, eu não vou conseguir conferir. Eu não vou botar nada lá. Eu boto aqui porque eu sempre ando com a mão assim, ó. Pegando pra ter certeza que tá tudo aqui. Apertando! E tem... Nossa, tem vezes que eu me desespero. Que às vezes eu tô, tipo, com a mão ocupada e eu tô andando e eu não tô sentindo o celular enquanto eu ando. Porque geralmente a gente sente, né, o celular ali. E às vezes eu paro de sentir o celular. Aí eu fico, meu Deus. Às vezes eu troco de bolso. Aí eu boto a mão e tá ali. Às vezes eu troco de bolso. Por exemplo, quando eu tô com bolsa e a carteira não tá no bolso esquerdo, eu boto o celular, às vezes, no bolso esquerdo. E quando eu boto a mão no bolso direito, eu já me desespero. Uhum. Eu acho que é um consenso de todo mundo que o celular vai no bolso direito. A não ser que a pessoa seja o contrário. É. Canhota. Ó, o João botou aqui no Pix uma história. Boa noite, meninas. Amei o novo cenário pras lives. Chique o escritório delas. Uma vez eu peguei um Uber de idade já. Um velho rabugento. Olha. Que se recusava a seguir o GPS porque já se perdeu e insistiu pra eu ir dizendo o caminho. Ah, não, gente. Sendo que eu não sabia. Ó, ódio. Beijo, João de Cabedelo. Obrigada, João. Ai, gente. O fim. A pessoa não segue o GPS e quer que você fale o caminho pra ela. Outra coisa que eu faço sempre é tipo assim, eu nunca quero que a pessoa saiba que eu não sei pra onde eu tô indo. Eu também. Eu não quero que o, por exemplo, se for uma pessoa mal intencionada que sabe que eu não sei pra onde eu tô indo, aí se a pessoa for mal intencionada ela pode querer tomar as rédeas do conto, porque se eu sair do canto ele vai saber. Então quando ele fala assim, posso seguir o GPS, eu falo, gente, num ar que eu sei outros caminhos, mas que pra ele não ficar tomando minhas direções, ele que coisa. Porque se ele sabe que eu não sei por onde eu tô indo, ele vai pra onde ele quiser. É. Mas eu sempre falo pra seguir o GPS, porque aí se ele falar, ai, aqui em São Paulo principalmente, que pra mim se ele falar, ai, eu vou por não sei onde, eu vou falar, tá bom, né? É, é. Não sei. Você olha o GPS? Aí eu falo pra ir pelo GPS, porque aí eu vou acompanhando, ver se ele tá seguindo o GPS mesmo. Porque se ele começar a ir muito e o GPS recalculando a rota o tempo todo, é porque ele tá saindo do caminho, né? Ó, a Ellen falou, como que você fala? Hã? A Ellen falou. Como que ela fala? Que eu expliquei que eu falo de um jeito que deu a entender que eu sei o caminho. Eu olho assim. Sabe o que você pode falar? Calma, ó, eu olho assim. Aí eu falo, não, pode seguir o GPS. Eu olho pra ver o caminho e falo, não, pode seguir o GPS, pra ele ver que eu vi, eu analisei o caminho. Sabe o que você pode falar? Tipo assim, ah, por conta do horário, pode seguir o GPS mesmo. Tipo assim, não quer dizer nada isso. Tipo, por conta do horário. Mas tipo assim, ai, já que agora não tá tanto trânsito nesse horário, pode seguir. Pode. Pode. Se tiver trânsito, aí ele vai achar que é porque talvez o outro caminho teria mais trânsito, entendeu? Você fala, por conta do horário, pode seguir o GPS mesmo, tranquilamente. Você olha pro caminho e tem vários jeitos de falar. Você pode falar, não, esse caminho aí que deu é o melhor, pode seguir. Aí o homem vai e conversa com você e você, ai, nem lembro. Sim. Mas sempre quando, eu já fico desconfiado quando a pessoa quer oferecer um caminho diferente. Ai, como ela é aventureira. Ela fica, ai, tem um caminho que eu conheço, que é mais rápido, não sei o que. Eu já fico desconfiado achando que a pessoa vai me passar a perna, que ela quer ir pra um caminho mais longe. Sim. Aí eu falo, não, mas pode seguir o GPS mesmo, por conta do horário, né? Isso é coisa de taxista. Porque o taxista naquela época não tinha GPS, tinha o homem decorar a cidade. Gente, eu me pergunto. Que surto, né? É. E eu me pergunto, como que funcionava taxista, pra você ir pra longe de um canto pra outro, porque a pessoa tinha que ter o GPS na cabeça. É. Já imaginou? Imagina aqui em São Paulo, né? Tipo, a pessoa tem que decorar todas as ruas. Não, tipo... Todos os lugares. Se fosse lá em Cajazeira, eu entendi. Agora lá em João Pessoa, digamos que sim. É, cidades grandes, assim, é muito difícil, né, decorar. Ai, gente, um caos. Eu decoro, malemar, decoro aqui o bairro, quem dirá, a cidade toda. E aí a pessoa tem que falar, ah, eu quero ir lá na puta que pariu. Aí você vai ter que levar ela lá, independente se você sabe ou não. Mas eu já peguei táxi, na época de táxi, que o táxi não sabia chegar no lugar. E aí? Aí ele parava as pessoas na rua pra perguntar. Ai, que caos, gente. Um caos. E balada de noite. Quando que você voltava pra casa de táxi bêbado e você não conseguia dar o caminho? Nossa, gente. Com certeza era Jesus guiando, viu? Porque... Como que você chegava, né? Ó, a Cristina mandou um super chato maravilhada com esse cenário. Amo vocês, irmãos. Obrigada, Cristina. Obrigada, Cristina. Um beijo grande. Um beijo grande. O que tem o house... Ai, ó... Boatos, né? Eu nunca presenciei. Mas dizem, os gays principalmente, que quando o cara oferece um house preto... Olha, essa embaixaria que minha família tá assistindo. Uma embaixaria. Mas quando o Uber oferece um house preto, é porque ele quer um grito dentro do carro, entendeu? Aí... Dizem as más línguas, né? Tem que você pá com cupix. Eu nunca presenciei, nunca vi, não conheço ninguém que viu também. Mas os gays dizem, né? Dizem os gays. Se os gays dizem, não sou eu que vou duvidar, porque eles são capazes de tudo. Não, agora para uma coisa, gente. Uma hora e dezoito de live já, e não tem os mil likes. 1.200 pessoas. Nossa, gente. Quase 1.300 pessoas assistindo e não tem mil likes. Tô achando um descaso da parte de vocês hoje, hein? Nossa, deu um eco agora nesse leque. É... Perdi a audição. Aqui no ouvido tá piando. Nossa... É, gente, nossa... Revoltada, cadê os likes? Ai, nem reclamando só. Nossa, subiu um monte de uma vez. Olha aí, gente. Agora subiu, agora subiu. Muito bem. Quem não der o like vai ter que pagar no Cupix. Vai ter que pagar o Cupix. Ai, o povo tirando os likes agora. Todo mundo querendo. Que gays, né? Gays. Quem que não vai querer? Ó... O Caio colocou que na cidade dele apareceu um novo app chamado Maxim. Mesma coisa do 99. Ai, eu li... Eu li Machin. Eu já achei Machin, desse aplicativo. Peguei e o carro quebrou. Apareceu outro carro que quebrou também. Ai, mandaram o terceiro carro. Que visualmente... Ahn... Era... Que visualmente era, mas... Acho que visualmente era quebrado. Mas não, quebrou. Nossa, a pessoa pegou, tipo assim, os carros do ferro velho e abriu o aplicativo novo. E o carro do ferro velho era controlado por nada mais, nada menos que o Lata Velha do Luciano Lugo. Era uma experiência, entendeu? Você pagava por essa experiência. Ó, a Vitória falou... Já peguei um Uber voltando de um pré-carnaval. Brigada com meu namorado. Vim chorando e desabafando com o Uber. E meu amigo que veio comigo no carro rindo e filmando. Ai, gente, é um clássico desabafar com o Uber. Essa aqui aparentemente desabafava muito o Uber. Eu entendo também que é uma... Psicólogo pra quê, gente? É uma vida muito difícil e às vezes eu desabafava pra pessoa ficar bem. Porque eu pensei assim, nossa, será que a pessoa não tá... Você desabafava pra pessoa ficar bem? Não, eu conversava com uma pessoa pra ela ter alguém pra conversar. Porque eu ia falar, nossa, você vai desabafar com a pessoa, ela vai ficar bem? Ela vai ficar mais triste ainda. Você entendeu o que eu quis dizer. Eu, hein? Você entendeu o que eu quis dizer. Eu desabafava pra pessoa pegar um desabafo. Hum. Ó, a Jaqueline falou. Uma vez peguei um táxi porque estava chovendo e o app do Uber bugou. E do Shopping Higienópolis pra Ana Rosa, na Vila Mariana, a corrida deu 50 conto, porque o véio se recusou a seguir o GPS. Ódio. O Shopping Higienópolis é aquele que a gente já foi. Ai, a gente já foi um monte de shopping. Aquele que a gente foi no teatro. Ver a peça. Que peça? Da Vera. Vamos ver ela. Ah, entendi. E a Ana Rosa é aqui embaixo da Paulista, eu acho. Uma estação. Chique. Ou não, não sei. Gente, a gente tá com hora e vinte de live. Quanto tempo vai ficar essa live? A gente já pode encaminhar pra nossa história, que a nossa história é boa. Ah, é. A gente vai contar a nossa história. Gente, vamos começar a contar a nossa história. Peraí. Que é uma história muito boa. Antes de contar, deixa o like. Vamos fazer 1.200 likes pra contar a nossa história? Porque essa história é milhões. Bora! É bilhões, trilhões, assim. Gente, e o pior é que eu fiquei com medo. Será que a gente cria expectativa dele? Mas a história é muito boa. Gente, é uma coisa que eu nunca achei que ia acontecer. E espero que vocês estejam preparados, que a gente já riu muito dessa história. E eu tenho que me segurar pra não dar os detalhes. Porque a gente já brinca muito com os detalhes na vida real. É, não dá pra dar detalhes. Os nomes da história. Enquanto vocês vão subindo os likes, deixa eu ler o superchat da Thalita. Que foi indolarião. Já peguei uma e coloquei o endereço errado. Era pro trabalho, eu só vi quando cheguei. Era 40 minutos do lugar. A raiva foi tanta que fui pra casa. Chique. A Thalita falou assim, não vou no trabalho mais. Passei tanta raiva que nem vou trabalhar. E nem vou mais trabalhar. Achei chique, Thalita. Achei chique também. Alerta Gori. Não tem Gori. Não, não tem Gori. Vamos lá, gente. A gente foi pegar um Uber pra o show do J Balvin. Foram os dois... Não. Foi pro shopping, pra pré-estreia de Adão Negro. Foi? Beleza, então... Foi que a gente parou a pé, lembra aí? Continuou indo ao shopping a pé? A gente foi pra pré-estreia de Adão Negro e a gente pegou... A gente saiu daqui de casa, passou na casa dos meninos do lançamento do dia. Que era o Léo e o Alisson também falaram assim... Igual o povo fala com a gente, as drag boxes. Ninguém fala o nosso nome. Os lançamenters. Os lançamenters. Aí a gente pegou os lançamenters e entrou no carro. Aí tava eu e a Oliver atrás. Aí entrou um pela esquerda e o outro foi na frente. Uhum. Beleza. Seguimos o nosso caminho e a pré-estreia era de 8 horas da noite. E a gente já tava saindo um pouco tarde. Então a gente pegou um pouco o horário do rush. Sim. Não, é porque esse dia tava chovendo. Aí... Mas era o trânsito também. Ah, não era pra ser mais tanto. Mas tava trânsito porque tava chovendo. Em São Paulo quando chove, independente do horário da trânsito. Aí começou o trânsito e tipo assim... Gente, tudo tava normal. A gente vai conversando às vezes de conteúdo, de que vamos fazer. Estamos planejando fazer isso. E muitas vezes a gente já descobriu que quando a gente tá conversando disso no carro, às vezes o povo quer contar alguma coisa também que eles têm relacionado. Não, mas o engraçado é que o cara ficou quieto. Ah, onde? 60% da viagem. Inteira! Aí quando foi chegando perto do shopping... Aí perto do shopping... Ai, não, deixa eu falar! Não, só tô complementando isso. É porque perto do shopping tava um trânsito assim ó, parado, parado, parado. Que era numa avenida. Aí bem ali ele começou a hablar também. Gente, não vamos fazer um game aqui assim antes. O que que vocês acham que o motorista do Uber diz pra gente, gente? Vão comentando aí. Ele foi falar... Não, eu vou dar mais uma dica. É que a gente tava conversando sobre ser criador de conteúdo... E trabalhar com internet. E trabalhar com internet, não sei o que, não sei o que lá. A gente tava conversando entre a gente. Ele nem tava... O motorista nem tava conversando de volta. A gente tava falando com os meninos. E conversando, conversa vai, conversa vem, não sei o que, não sei o que lá. Aí, do nada, ele se interessou por esse assunto e soltou. Gente, o motorista olhou pra gente e o pior é que já falaram no chat. Ai que ódio, já falaram no chat aqui ó. Não, não é bem isso. O motorista olhou pra gente e falou assim... O meu filho... O meu filho também trabalha com internet. Ele é ator. Ator pornô. Gente... Gente, eu acho que deu assim um flash na nossa vida. Ficou um silêncio. De Avenida Brasil, assim. Ele olhou... Gente... E era um senhor já. Tipo assim... Um senhor... Gente, eu falo senhor, o povo acha que é palhaçada. Mas tipo assim... Eu acho que eles tinham 60 anos já. É, eles tinham mais de 60 já. Aí ele olhou... Esse meu filho é ator. Ator pornô. Aí... Gente, e se fosse só aí, tava bom. Calma, deixa eu complementar. Ficou uns 45 segundos, todo mundo em silêncio. Não, ficou isso tudo não bebê. Na minha cabeça foi bastante tempo. Não foi isso tudo não. Nossa, na minha cabeça foi uma eternidade. Foi um silêncio constrangedor. Aí eu acho que o Alisson tava na frente. Aí ele falou... É? Ai gente, o Alisson puxando conversa. E o Alisson ficou dando corda pro cara. Ah, que legal. Ele é ator pornô. E o homem solta, gente, umas coisas... Eu vou logo esclarecer uma coisa. É legal que o pai tenha orgulho do filho de ser ator pornô. Não é problema, não é erro. É um emprego como todo outro emprego. É. Só que isso não se fala no Uber com quatro viados. Eu acho que ele percebeu que era quatro viados. Sim. Porque a gente falou alguma coisa que deu a entender que a gente era viado também. É. Aí ele falou assim, gente. Ele é ator pornô. Ele é tequileiro. Ele anima festa. Ele faz performance de sexo ao vivo. Gente, a gente... Ele falando assim... E eu... Ai, meu Deus. Aí ele falou... Ele faz homem. Ele faz mulher. Ele faz... Gente, ele fez tudo. Ele falava... Tem só pra eles. Tem só pra elas. E a gente assim, ó. Ele falando todas as categorias que o cara fazia. E ele passou o arroba. E eu tava no meio do carro assim, ó. E eu bem pesquisando. Aí ele... No vídeo x. Ele falou vídeo x. É. No vídeo x. O arroba é... Tananã. Eu morro de medo de falar. Porque a gente brinca tanto com esse nome. Não vamos falar. Virou uma piada interna com a gente. Mas no arroba... Olha o povo posto. Gente, pelo amor de Deus. Não vou passar. Não vai ter arroba. Olha, deixa atenção. Aí no vídeo x. O arroba é esse. Aí a gente colocou. E eu bem pesquisando no meio dos dois assim. Aí o homem olha no retrovisor e fala. Tá pesquisando aí? Eu não. Pelo amor de Deus. Gente. E nesse momento. Eu tava assim. Em tanto silêncio. Que eu acho que se você quisesse ouvir a minha respiração. Você não ouvia. Eu tava assim. Me segurando. Aí eu ficava olhando pra janela assim. Ainda bem que tava chovendo. Aí eu ficava tipo assim. Como se eu estivesse vendo a chuva. E essa bicha ficava apertando o meu joelho. Pra eu rir. E eu não queria rir. Porque tipo assim. Eu achei legal. O cara... Ai bebê se manca. O que tu achou legal? Um tamanho de vergonha. Eu achei. Eu fiquei com vergonha. Porque... É uma situação constrangedora. Né? Mas eu achei legal que o pai apoia o filho ali. Né? Mesmo sendo ator pornô. Ele não tem nenhum preconceito. Quando desceu do carro. E por ele ser de mais idade assim. Eu não esperava que ele ia apoiar tanto o filho. Entendeu? Quando desceu do carro. O Alisson falou que ele ficou. A um... Um priquidinho. Um grilo de falar assim. Ah, ele é pau pra toda a obra. Gente. Eu acho que eu tinha gaitado dentro do carro. Só falta falar. Não. Aí uma hora que deu o semáforo. Como tava o trânsito. O celular tava no meio do carro. Aham. Aí ele falou. Peraí que eu vou mostrar aqui pra você. Gente. Eu achei que ele fosse abrir o X-Feeds ali. Eu achei. Aí ele abriu o Instagram do filho. E começou a mostrar ele de cueca. E falou. Olha ele aqui. E o que que você vai dizer? Eu não achei ele muito bonito. Não vou mentir gente. Vou ser sincera. Eu vou dizer o que? O homem tá mostrando o filho pra mim de cueca que faz pornô. Eu vou dizer o que? Aí no final ele ainda falou. Se precisar. Tem o contato dele. Tem o contato dele no Instagram. Contratem gente. Deu contato. Não. E o Alisson ficou tirando onda. E o Alisson. Vamos contratar vocês. Aí eu só tenho um contrato a tu. Gente. Olha gente. Eu não acredito que essa história aconteceu com a gente. Parece que tipo assim é mentira. Mas eu juro por Deus que é verdade. E gente. E eu ri tanto. Que na hora que o homem olhou. E eu pesquisando o homem. E mostrando pras duas no lado assim. Aí ele. Tá procurando aí. Jamais. Que eu vou olhar um negócio desse. Olhando agora a história de fora. Achei bem legal né. O pai não ter preconceito. E divulgar aí o arroba do filho. Gente. Não vai ter arroba. Antes de pegar esse Uber um dia. Você vai saber. Ele com certeza vai divulgar o arroba do filho. Aí você vai saber quem é. Entendeu? Não vou ser eu que vou falar. Porque aí eu já acho muita exposição. Ai gente. Mas essa história. Mas é isso. Quando a gente desceu. Eu dito pra vocês. Que eu falei tipo assim. No caminho. Na hora que eu descer isso. A gente precisa fazer uma live com essa história. Porque. E tem coisas gente. Que a gente olha eu pra Olive. Que tipo assim. A gente fala. E só pode ser pra gente contar no canal. As coisas dessas que acontecem. E coisa que acontecem. Eu fico. Se a gente contar. Não existe. O povo vai achar que é fixo. É. Porque. Nossa gente. Ai. Mas enfim. Ai quando ele. Eu só lembro de um momento. Foi muito engraçado. Meu filho é ator. Ator pornô. É. É porque ele não quis falar só ator né. Ele quis falar qual era a categoria de ator que ele fazia. E não chegava no canto. Era tipo assim. Bem pertinho do shopping. E tava um transo do caralho. A gente desceu e foi andando. Porque a gente não aguentava mais no carro. Porque tipo assim. Tava muito. Umas crinjada. Outras queriam rir. Outras tava agoniada. E o Alex puxando conversa com o homem. Eu só queria sair do carro o quanto antes. Ainda bem que a gente teve a ideia de terminar o trajeto a pé. Que era mais perto. Do que esperar. E dar a volta lá no trânsito. Eu só lembro disso. Ele faz homem. Faz mulher. Tequileiro. Animador de festa. Tem pra eles. Tem pra elas. Ai gente. 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 Ai meu Deus. Finalmente a gente conta essa história pra vocês. Ai gente. Problema de vocês. Que vão achar que é fique se não passar o arroba. Eu não vou passar. Porque não precisa. Ai chega no menino. Ai ele conta pro pai que a gente não gostou. Não. E ai ele vai falar. Ai. É. Descobri você pela drag box. Quero contratar seus serviços. Se manca. Vai ter cupom. Vai ter cupom contato com o menino. Se tiver. Como que fala. Quando você paga. Pra pessoa. Cashback. Não. A pessoa te divulga. E você paga uma porcentagem pra ela. Porcentagem. Não. Tem um nome específico. Ai. Comissão. Se tiver comissão pras drag box. Ai a gente divulga o arroba. Comissão pras drag box. Não sei. Agora pra quem contratar. A comissão é garantida. Porque ele faz tudo. Ele faz tudo gente. Comissão não. Agora comilão. É ele mesmo gente. Mas é isso. Essa foi a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like antes de sair. Por favor. E não esqueçam. Quarta-feira. Terá o nosso primeiro episódio. Do pódio das blogueiras. Com a Lidiane Bergman. Tá? Vai ter cupom. Isso aí. E assistam. Que vai ser bem legal. Vamos estar com várias coisinhas organizadas. Nesse pódio das blogueiras. Coisas diferentes. E assistam amanhã também. O episódio que vai sair. Reagindo as inscrições do Corrida. Pra vocês saberem. O que a gente vai comentar na quarta. E outra coisa. Que vocês vão amar. Nas lives de quarta-feira. Nós vamos estar maquiadas. Arrumadas. Não vamos estar montadas. Mas vamos estar maquiadas. Eu e a Lidiane. Vamos estar maquiadas. O problema é de vocês. Se você vai estar feia sozinha. Eu vou estar bonita. De cara limpa. Porque eu sou beleza natural. Quando vir quarta-feira. Tu vai estar parecendo uma palhaça. Não vou. Tu vai ficar sem maquiagem sozinha. Não vai. Não vai. Eu tenho essa autoestima. Vai. Tem que ficar maquiada. Eu tenho. Eu boto um filtro. Inclusive vai sair vlog na semana ainda. Mas vai ficar mais pro fim da semana. A gente tá decidindo se vai ser na sexta ou no sábado. Que vamos colocar os vlogs. Acho que vai ser no sábado. Exatamente. Pode ser que seja de meio-dia né. Os vlogs. Mas a gente vai avisar vocês. Enquanto estiver acontecendo os pódios das blogueiras. O dia que vai sair os vlogs. O vlog vai sair em outro dia. Mas não vai deixar de sair. Tá bom gente? A gente vai manter o nosso conteúdo original. É um conteúdo a mais aí pra vocês em novembro. Mas é sério. A gente não promete que vai estar maquiada toda semana não. Eu prometo. Porque vai depender da rotina né menina. Vocês sabem que não é todo dia que dá pra se maquiar. Eu vou. Mas enfim. Vai ter a live aqui de qualquer jeito. E vai ter convidados tá. O primeiro episódio a gente já chamou os meninos do Diva Depressão. Pra vir fazer a live com a gente. Para de bater isso aí que eles não vão ouvir o que eu tô falando. Já pagamos o Uber deles. Pagamos o Uber deles que é longe né. Vocês sabem. Aí não é nessa semana. Porque essa semana a gente vai só fazer um apanhado geral. Mas quando sair o primeiro episódio. Eles estarão aqui comentando com a gente. E terão outros convidados. Já digo isso. Que estão a ser convidados ainda né. Quem aceitar virar. Quem não aceitar não virar. Ó e hoje é Halloween. Feliz Halloween pra vocês. Ai a gente já foi no Halloween na sexta gente. E o dia do saci? E o dia do saci? Como é que fica? E a gente que levou uma lacrada no Twitter. Que a gente postou do Halloween. E a pessoa cobra no dia do saci. Ai gente. Eu hein. Nem sabia que tinha dia do saci. Enfim gente. Um beijo. Boa semana pra vocês. Não. E antes de terminar gente. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo depois também. É muito importante você assistir depois. Tá maratonando aí o joguinho. Tá acabando. Mas tem outros lives pra maratonar. Um beijo pra você que ouviu depois a live. Que não pôde ouvir na hora. E é isso. Cheiro muito grande. Você importa também. Igual o povo que tá aqui ao ouvir. É verdade né. Não custa lembrar. É isso aí gente. Um beijo até semana que vem. Quer dizer até quarta né. Quarta tem live de novo. É isso aí. Ai duas lives por semana. Olha como elas trabalham. Olha como elas são empenhadas. Olha o nosso trabalho. E esse cabaré aqui na sala pra nos levar pro quarto vai ser um inferno. Ai a gente resolve depois né meninas. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.